Oi pessoal, como eu me comprometi com vocês, eu vou fazer uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho de empresas que estão expondo os trabalhadores do grupo de risco ao adecimento pela Covid-19. Bom, como não é necessário ser advogada, nem ter formação jurídica, eu decidi mostrar para vocês o passo a passo de como fazer uma denúncia online ao MPD. Assim, todo mundo que testemunhar ou tiver ciência de alguma violação de direitos trabalhistas pode fazer também essa denúncia. A gente vai clicar em Serviços, aqui nessa aba, e o primeiro link é Denúncias. A gente vem aqui para a denúncia, tem uma advertência de que o Ministério Público do Trabalho ele somente se serve a defesa de direitos coletivos, logo ele não vai receber denúncias de violações de direitos trabalhistas individuais, somente coletivos. Muito bem, lida a advertência, a gente vai clicar aqui, Serviço de Denúncia. Vamos confirmar que a gente está ciente de que a denúncia é uma denúncia coletiva, tá? E vamos prosseguir, tá? Estou ciente, prosseguir. Aí a gente vem aqui, o estado é Pernambuco, o município é Recife. Claro, vocês vão preencher de acordo com o caso, né? Prosseguir. Aí a gente vem para o primeiro passo, sendo que eu já preenchi esse para ganharmos tempo, tá? No caso, a denúncia que eu estou fazendo relativa à situação que me foi reportada, muitas situações que me foram reportadas, diz respeito à situação da Secretaria Estadual de Saúde do estado de Pernambuco, sobretudo em relação ao hospital da restauração. E eu sei que essa situação tem ocorrido também em outros municípios, além do Recife, em outros estados, além de Pernambuco. Por isso, a gente vai pedir, inclusive, que o Ministério Público do Trabalho espeça uma recomendação. Então, vamos lá. Aqui pede para a gente descrever as irregularidades trabalhistas, no mínimo 20 caracteres. Lembrando, você não precisa ser advogado nem ter formação jurídica para escrever uma denúncia, tá certo? Então, vamos lá. O que é que eu escrevi aqui? Manutenção de trabalhadores pertencentes ao grupo de risco, 60 anos mais, gestante, ou que tenha qualquer quadro de saúde que exponha um risco maior de adoecimento pela Covid-19. Então, no quadro de profissionais das Secretarias Estaduais de Saúde, deixa eu apagar esse aqui, de saúde, por meio de hospitais e postos de saúde, no atendimento direto e com contato direto com pacientes potencialmente acometidos pela Covid-19. O CREMEP, que é o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, expediu recomendações sobre a pandemia Covid-19 destinada aos profissionais da saúde, que entendemos aplicáveis a todos os profissionais que trabalham em hospitais e postos de saúde, inclusive os profissionais de serviços gerais, de acordo com as orientações da OMS, em que recomenda que profissionais de saúde idosos, gestantes, ou em grupo de risco para complicações para a Covid-19, sejam temporariamente afastados ou remanejados para atividades e áreas sem exposição. Entretanto, o governo de Pernambuco está exigindo para a liberação dos profissionais idosos apresentação de atestado médico, constando os dias em que ficará afastado. Ora, gente, se tem mais de 60 anos, é do grupo de risco, não há necessidade de atestado médico. Inclusive, atestado médico que prevê afastamento de 7 dias, de 15 dias, não, o afastamento tem que ser durante todo o período da pandemia, naturalmente. Nem que seja o remanejamento daquele profissional para uma área sem exposição. Então, se, entretanto, eu prossigo aqui, a simples prova da idade acima de 60 anos ou da gestação seria suficiente para afastamento das atividades presenciais de contato com o público. Do mesmo modo, a prova de condição de saúde, exame ao lado médico, que coloque o profissional no grupo de risco, deve ser suficiente para tratamento diferenciado quanto ao cumprimento do regime de trabalho. Também é reportado que os EPIs, os equipamentos de proteção individual, estão sendo destinados exclusivamente a médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, excluídos da destinação dos EPIs, todos os demais profissionais. Então, se você é do serviço geral, gente, e você está ali limpando o corredor do hospital, onde estão os pacientes com COVID, é claro que você precisa dos equipamentos de proteção. Então, não só médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem têm que ter acesso a esses EPIs, todos os profissionais, né? Período da ocorrência, no caso, desde o início, aonde isso está acontecendo? No hospital da restauração, número estimado de trabalhadores, eu procurei no Google, não consegui uma informação mais precisa, então, aproximadamente 100 profissionais. Se for possível identificar se trabalhadores prejudicados, informe os nomes. Gente, esta primeira página, ela é pública, ela não é anônima. então, vocês só devem colocar os nomes aqui se não houver problemas. Aí, eu como naturalmente as pessoas que entraram em contato comigo, e até me surpreendeu o número de pessoas, foram muitas, eu coloco, e como eu disse que eu não iria repassar os dados de quem me procurasse, eu estou dizendo que os dados podem ser obtidos junto à própria Secretaria Estadual de Saúde. Cargo ou função ocupado pelos trabalhadores atingidos? Todos, né? Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares administrativos, assistentes, trabalhadores de serviços gerais, deixa eu colocar aqui um, entre outros. informações que você souber, nome, endereço, sobre testemunhas de fato para eventual contato. Eu estou colocando anônimo, porque essa página aqui, como eu disse, ela é pública, ela não é sigilosa do MPT. E aí eu vou prosseguir. Vem para o segundo passo, eu vou preencher os dados aqui, e já volto. Ok, já preenchi os dados, e agora vou prosseguir. Agora são os meus dados, eu vou pular no vídeo essa parte, tá certo? Muito bem, então esse é o quarto passo. Perguntando se eu pretendo manter minha identidade em sigilo. Logo, quem fizer a denúncia, pode se manter em sigilo, tá certo? Eu estou colocando aqui que não é necessário, porque eu estou tornando pública a denúncia, então não é necessidade. Mas se vocês quiserem, podem fazer a denúncia em sigilo. A denúncia envolve informações sigilosas? Não. Você já noticiou o Ministério do Trabalho? Não. Você é empregada do denunciado? Não. Você é vítima dos fatos? Não. Há trabalhadores idosos prejudicados? Sim, há. Há exploração de trabalho de crianças? Não. Há trabalhadores com deficiência prejudicados? Não sei dizer. O meu e-mail eu ainda não preenchi. Você se dirigiu ao MPT por iniciativa própria. E eu agora vou passar para o último passo. O quinto passo indaga se eu quero mandar anexos. Eu não vou enviar anexos, então eu já vou cadastrar a denúncia. Aqui no último passo, eu confirmo que não sou o robô, declaro sob as penas da lei a veracidade das informações que eu estou prestando, e aí eu finalmente venho aqui, em confirmar os dados a cadastrar e cadastrar a denúncia. Pronto. Está aqui a denúncia cadastrada. Espero que todo mundo tenha aprendido. tão ótimo. E aí